Olá, sejam todas muito bem-vindas a este canal. Eu sou a Bernadette Terraciano e gostaria de convidar você que está aqui pela primeira vez para se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Tocar também aí o sininho das notificações, escolhendo a opção todas, para você não perder nenhuma novidade que surge aqui no nosso canal. Bom, pessoalzinho querido, nesse vídeo nós vamos falar sobre as fabulosas unhas cromadas e também vamos ver fotos para vocês se inspirarem e fazer suas unhas brilharem, tá bom? Bem, hoje vamos falar sobre um assunto que toda mulher adora, unhas. E não são quaisquer unhas, mas sim as famosas unhas cromadas. Se você adora estar por dentro das tendências e sempre busca inovar no visual, então se prepara para se encantar com essas new artes maravilhosas. As unhas cromadas estão conquistando o coração das mulheres ao redor do mundo. Esse efeito espelhado traz um toque de sofisticação e glamour para qualquer ocasião. Além disso, a variedade de opções é simplesmente incrível. Você pode optar por cores clássicas, como prata e dourado, ou se jogar em tons mais ousados, como azul, roxo, verde e até mesmo holográficos. A melhor parte é que você pode reproduzir essa new art cromada em casa, de forma prática e bastante divertida. Tudo que você precisa são alguns produtos específicos para criar o efeito desejado. Existem várias marcas no mercado que oferecem esmaltes com acabamento cromado, como os famosos esmaltes em pó, que proporcionam uma cobertura brilhante e duradoura. Outra opção são os adesivos especiais para unhas cromadas. Eles são fáceis de aplicar e garante um resultado impecável. Basta escolher o seu desenho favorito, aplicar sobre as unhas e finalizar com um top coat para selar o brilho. Pronto, suas unhas estarão prontas para arrasar. Experimente as unhas cromadas e sinta-se poderosa em qualquer ocasião. Solte sua imaginação, teste diferentes cores e desenhos e mostre ao mundo o quão linda você é. Agora é com você. Escolha sua new art favorita e deixe suas unhas deslumbrante. O que você achou dessas unhas? Conte para nós aqui nos comentários e também qual new art cromada mais chamou a sua atenção. E se você já experimentou esse estilo, compartilhe suas experiências e inspire outras mulheres a brilharem também. Tá bom, pessoalzinho querido? Este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixe o seu like aí embaixo, deixe o seu comentário que ajuda o canal e nos veremos no próximo vídeo. Tchau, tchau!